Segundo Samuel, capítulo 7 E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natan ao rei, Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-meás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoides de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse, Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Jael, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses? E confirmastes a teu povo, Jael, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falastes acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Jael, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Jael, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificar-te, ei, uma casa, portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o meu Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens faladas a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.